Olá querido líder de sucesso, a graça e a paz, que bom estar aqui junto com você mais uma vez no nosso super canal Liderança de Sucesso. E se você está assistindo esse vídeo na sua reunião de discipulado ou no seu Tadel, eu quero dizer parabéns e quero que você dê um grito de uau junto com essa galera, porque vocês são fera demais. Olha, por onde eu tenho ido por esse Brasil para dar treinamento e ministrar em conferências, eu tenho visto pastores e líderes que utilizam os nossos vídeos nas suas reuniões de discipulado e até mesmo no Tadel. E quem sabe você está assistindo no seu Tadel esse vídeo, eu queria dizer que eu me sinto muito honrado em poder estar servindo a vida de vocês e cada vez mais eu estou motivado para colocar vídeos com estratégias, dicas, com direcionamento que Deus está dando para a minha vida e para o meu ministério para abençoar, quem sabe aí você aplicar alguma coisa que nós temos dado como ideia. Nós não somos absolutos em nada, queremos apenas contribuir. Se alguma coisa que nós temos colocado é contribuir com você, com a sua liderança, coloque em prática, vai lá e arrebenta a boca do balão, beleza? Eu quero falar com você hoje sobre cinco responsabilidades de um líder de sela. Olha, líderes verdadeiros, eles precisam ser responsáveis. Líderes verdadeiros precisam puxar a responsabilidade para si. Eu gosto muito de usar o exemplo de um time de futebol. Quando um time de futebol, ele está perdendo, 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 quem é que normalmente ajustam? A mudança faz em quem? Muda um técnico. E por que mudam o técnico? Porque o técnico, ele é o líder da equipe. Nós que estamos liderando uma célula, precisamos entender que a responsabilidade daquela célula avançar está nas nossas mãos. A responsabilidade de mudar uma célula que está complicada, está chata, está nas mãos do líder. E eu quero dar aqui cinco responsabilidades de um líder. Se ele fizer isso, ele está no caminho certo para que a sua célula cresça, beleza? Primeira responsabilidade de um líder. Um líder tem uma responsabilidade seríssima de orar pelos membros da sua célula todos os dias. É responsabilidade do líder cobrir as ovelhas da sua célula, cobrir os membros de sua célula de oração. O líder precisa, com a sua oração intercessória, ser um escudo para a vida daqueles que fazem parte da sua célula. Isso é uma grande responsabilidade do líder de célula. Segunda responsabilidade de um líder de célula. Você é um líder de célula, campeão? A segunda responsabilidade é o líder de célula precisa constantemente telefonar e fazer contato com os membros da sua célula. Existem líderes que eles cometem um erro de não telefonar nunca. Eles só contactam com as pessoas lá na reunião e olhem lá. E existem outros que cometem um outro erro, que até ligam, mas ligam no dia da célula e ligam para saber assim, aí, está tudo certo? Estou te esperando hoje, não falta não, né? Não. As pessoas têm que entender que nós estamos ligando porque nós gostamos, amamos estar junto com elas, amamos fazer contato e estar em relacionamento com elas. o líder de célula, ele precisa ter essa responsabilidade de ligar constantemente para as suas ovelhas. Beleza? Terceira dica para você que é um líder de célula, todo líder de célula precisa ter a responsabilidade de estudar a mensagem que ele vai dar na célula antes. Ô, campeão, a célula, a reunião da célula precisa de uma preparação tanto quanto uma ministração e um culto na igreja. Então, o líder de célula precisa pegar o estudo, olhar, avaliar, fazer algumas observações, aonde ele vai fazer uma pergunta-chave, para quem ele já está ali pensando e ele vai estar elaborando para fazer aquela pergunta. O líder de célula precisa estudar a mensagem e se preparar antes da reunião da célula, sem sombra de dúvidas. Um líder que se prepara, ele tem uma célula muito mais gostosa, uma célula muito mais animada, uma célula muito mais viva. Quarta dica, responsabilidade de um líder de célula. Um líder de célula, ele é o responsável para avaliar quem vai estar ajudando no lanche, no momento da comunhão. Existem células que no meio da reunião, elas são pernas de surpresa. E aí, alguém trouxe alguma coisa? Alguém fez alguma coisa e de repente ninguém trouxe nada. E vai o anfitrião ficar louco para tentar fazer alguma coisa semana a hora. Não, o líder de célula, ele é o responsável. Preste atenção. Ele não é o responsável de fazer. Ele é o responsável de se certificar de que o lanche vai acontecer. Então, ele avalia. Olha, fulano de tal, você está responsável? E no meio da semana, e aí, querido, está tudo certo? Estou esperando, hein? O outro, juntou com o outro. Então, o líder de célula, ele precisa ser o responsável por tudo que vai estar acontecendo no dia da célula, inclusive a questão do lanche. E a quinta responsabilidade de um líder de célula é que um líder de célula, ele precisa facilitar a ida das pessoas até a célula, ser responsável para isso. Ele vai facilitar, seja com uma carona. Olha, nós temos uma pessoa que mora longe. Ok, eu vou ver um membro da célula que possa ir buscar aquela pessoa. Tem alguém que está vindo pela primeira vez, que contactou conosco. Olha, eu vou colocar uma pessoa no portão específica para receber e cuidar com muito amor e carinho essa pessoa que vai estar chegando. O líder de célula precisa ser o responsável por todo o contexto daquilo que é necessário acontecer na célula. Beleza pura? Se você é um líder de célula e conhece outros líderes de célula, faz o seguinte. Compartilha esse vídeo aqui pelas redes sociais, marca o nome de alguém para poder abençoar a vida desse irmão. Quem sabe esse irmão não está fazendo porque ele não sabe, ele ainda não aprendeu esses pequenos detalhes. E você pode ser usado para abençoar a vida dele. Beleza? Se você gostou, dá um joinha aqui nesse vídeo e não deixa de se inscrever no nosso canal. Faça parte dessa comunidade de líderes que está revolucionando nesse Brasil. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo!